Olá galera e bem-vindos ao canal Le Francais Gameplay. Hoje, hoje vamos continuar aqui nossa partida de Civilization VI com Metal Bear e o R4. Vamos ver aqui então a nossa pontuação. Normalmente faltam dois turnos para pregar o grande profeta, galera. Dois turnos apenas. Isso é bom, hein? Dois turnos então, provavelmente vamos ser os próximos a pegar o grande profeta, galera. Muito bom isso aí. Vamos poder fundar nossa religião. Aqui deu para ver que tem barba ao oeste. Deu para ver que tem barba ao oeste. Aqui, galera, ó, seguinte. A gente evoluiu nossas filosofias, né? E a gente pode selecionar entre três tipos de governos da idade da era medieval. Eu acho que era medieval. No meu caso, eu escolhi oligarquia, porque a oligarquia, ela tem a possibilidade de você ter, continuar tendo uma carta de, de voltada para militar, uma carta voltada para o comércio, uma carta voltada para emissários, cidades e estados e uma carta voltada para grande personalidade. No meu caso, acabei colocando o profeta, o grande, mais um ponto para profeta quando passar o turno, né? Aqui atacamos aqui o arqueiro. Atacamos outra unidade ali. Vamos levar o nosso batedor até a cidade para ele poder curar. Aqui vamos escolher outra, outra filosofia. E beleza. Quando a gente passa de era, a gente tem melhoria das estradas comerciais, né? Porque neste jogo, diferente do Civilization 1, eu não sei se vocês recordam, mas no Civilization 1 tinha, é... Quem fazia as estradas era o colono. E no Civilization 6 não é mais o colono que faz as estradas. Quem faz as estradas é... Pronto, vamos recrutar o nosso profeta, o nosso grande profeta. Este personagem aí com as mãos abertas é o grande profeta, galera. Então vamos lá, vamos selecionar, fundar a nossa religião, que é um diferencial do Civilization 6 como um todo. Não é um diferencial do Rise and Fall, é um diferencial do Civilization 6. Aqui a gente fez o nosso colono na cidade de Amistadam. Então vamos tentar fazer um distrito novo. Eu posso fazer a... fundar a pesquisa. E aqui, então, eu gosto, diferente do Metal Bear, que faz o sem... ele faz uma... uma religião que é... que é dele mesmo. Eu faço o pinguinismo. Por que que eu faço o pinguinismo? Porque vocês não sabem, mas eu adoro pinguins. Eu tenho uma coleção aqui de pinguins em casa. Eu tenho uma tatuagem de pinguim na... no braço. Eu sou um pouco fanático, assim, com um pinguim. Eu gosto bastante do animal. Pouca gente sabe, mas pra mim o pinguim representa a honestidade, a fidelidade. E eu acho são bons... são boas características para levar para a vida. Aqui, quando você funda uma religião, você pode escolher dois... duas melhorias que vem com a religião. No meu caso, eu escolhi um de serviço para cada devoto na cidade e a outra que eu já esqueci. Eu acabei de selecionar. Vocês vão poder ver de novo. Como eu escolhi um... eu tinha escolhido o grande profeta e eu já peguei ele. Então, eu posso mudar para outra coisa. E aí, eu peguei um grande escritor. Aqui, vamos fundar a nossa cidade para baixo. Eu acho que é um bom lugar. Vamos também ver... vou movimentar minhas tropas para baixo para ver se não tem nenhum inimigo, porque tinha... bastante bárbaros aí por esta região. Vamos ver se esses bárbaros já se foram. Aqui, galera... Aqui... Vou... Tem que tomar cuidado se não tem bárbaros por perto. É isso que tem que tomar cuidado. Essa grande... Então, a religião, a gente... Quando a gente desbloqueia a religião, a gente tem a possibilidade de comprar com fé, que é o... item que aparece lá no canto superior esquerdo. O terceiro item é a fé que você produz. Quando você chega em 100 de fé, você pode comprar um missionário. Com o missionário, você indo para as outras cidades, você pode convertê-las para a sua própria religião. Uma das vitórias do jogo é converter todos os capitais do jogo para a sua religião. Então... Só que é muito difícil. Não é... Não é fácil, não. Ó... Ele não estava falando que tinha bárbaros para o sul? Eu sabia dessa brincadeira. Então... Tem que tomar cuidado com esses bárbaros. Vamos... Vamos em frente. Vamos ver se não tem... Se é possível construir essa cidade no sul. O problema do sul é que ele tem bastante neve. Neve não é um... Não é bom para produção. Não é bom para produção. Aqui... Aqui o... O rec continua sem produção. A gente tem que pegar logo e logo o maquinário para poder parar com isso. E aí... Estou meio preocupado. Eu não sei se o melhor lugar para fazer a cidade é no sul da cidade ou se é no norte. Eu acredito que não seja um bom lugar ir para o sul. Eu vou tentar avançar um pouquinho mais com... Não. Na verdade eu vou para o norte. Eu vou... Vou para o norte porque eu acho que é mais seguro ir para o norte. E tem menos. Outra coisa que... Vocês vão ver que tem vários números negativos. Para mim é a esquerda. Na verdade... O que o Heisenfall trouxe? Ele trouxe um esquema de lealidade. Quando... Você funda uma cidade muito próxima de outra cidade. Ela corre o risco... De... A longo prazo... Ter uma perda de lealidade. Quando ela zera o nível de lealidade... Ela pode... Ficar independente. Ela pode querer... Ela pode querer... É... Ela pode querer... Se aliar... Ou ficar independente... Ou se aliar a outro povo. No caso... Por exemplo... O Robertinho aqui que fica à minha esquerda. É uma das possibilidades que ela pode ter. E a gente pode perder a cidade por lealidade. Quando tem esses números aí que vocês viram na... Quando eu estava selecionando o meu colono... É um dos... Atributos que... Que explica a perda de lealidade por cidade. Então... Geralmente é melhor... Fundar cidades longe desses números. Mas em locais que são ainda... Muito bom. Por exemplo... Eu queria muito... Fundar a minha cidade... Próximo... Do... Olha só... Metal Bear chegou aqui... Finalmente... Finalmente conhecemos o Metal Bear. Só que... A probabilidade dele sobreviver com essa vidinha aí... É... É... Pouca. Então... Eu queria muito... É... Fundar a minha cidade... Próximo da escadaria dos gigantes. Porque as maravilhas naturais deste jogo... Elas geralmente dão um bônus... Em... Cultura... Um bônus... Ih... Mataram o Metal Bear. Coitado do Metal Bear. Metal Bear! Eu vou te vingar! Metal Bear! Eu te vingarei! Você não será esquecido! O seu patedor não será esquecido! Vamos aqui construir uma biblioteca... Os distritos de pesquisa... Eles ajudam... Eles dão bônus... Na pesquisa justamente... E eu estou um pouco atrás na pesquisa... Porque eu acabei focando em religião e... Não foquei em pesquisa... Aqui estou ganhando bastante ponto de erra... Isso é bom... Aqui vamos conversar com o... O Cree... Né? O Cree Cree... Nossa Senhora! Eu não tinha colocado para ele subir... O que que ele veio fazer aqui? Que... Que... Que incompetente esse colono... A gente... Não pode confiar mais nos colonos... Tem que levar esse colono para longe... Ele pode correr o risco de ser pego pela... Pelos bárbaros... Aqui... Tem o Lautaro... É outro que pode pegar assim... Do nada... Olha aí... Esse bárbaro louco... Olha só esse bárbaro... Está se aproximando demais... Está se aproximando... Está se aproximando demais... Olha o bárbaro maluco aí... Ó... Vai embora colono... Vai embora... Isso... Vai embora... Aqui... Eu vou atravessar o rio... Não é... Uma boa... Mas... Eu vou atravessar... Porque de repente... Eu consigo... Fazer um... Uma... Jogada melhor... Aqui... Meu... Meu... Batedor... Está ficando bloqueado ali no norte... Está ficando bloqueado... Meu Deus... Estou bem preocupado com esse... Coluno... Tomara que ele consiga sobreviver... Tomara... Tomara... Aqui... A gente ainda não consegue comprar nada... Então vamos só passar o turno né... Vamos só esperar o turno passar... Na verdade... Estou esperando... O Metal Bear... E o Arcatro... Jogarem... Porque eles estão... Eles têm mais coisas para fazer... Pronto... Todo mundo jogou... Agora vamos... Poder jogar novamente... E... 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 Opa... Opa... É... Moeda... Ganhamos moeda... Meu Deus... Tem muitos... Bárbaros... Aqui embaixo... Muitos... Bárbaros... Ai... 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 Isso não é bom... Não é bom... Tanto... Bárbaros... Quase matamos... Quase matamos... Vamos matar agora... Vamos matar agora... Vai colono... Vai embora daí... Vai embora daí... Vamos lá para cima... Aqui... Vou fazer cavalo logo... Para... Para desbloquear o cavalo... Atacar minha unidade... Isso tudo bem... Ah... Finalmente... Eu consegui... Mexer nesse ícone... Era... Não era... Não era para... Clicar com o botão... Esquerdo... Era para... Clicar com o botão direito... Tá... Eu não quero te dar... Fronteiras abertas... É... Você aceitou mesmo assim... Muito bem... Então a gente fez um... Acordo com o Robertinho... Ele... Me dá ouro por turno... E o cavalo... E eu dou diamante para ele... Aqui... Vamos voltar para o nosso batedor... Tem que sair de lá... Tem que... Tirar esse batedor de lá... Senão ele... Tem grande chance de morrer... Se ficar lá no topo... Ah... Kumasi... Mais uma cidade-estado... As cidades-estados rosas... Elas dão bônus de... Cultura... Então... Até o momento... A gente encontrou... Três... Três cidades-estados... Na verdade... Quatro cidades-estados... Mas... Uma foi tomada... Pelo Robertinho... Não tem mais... Aqui... Dá para comprar um construtor... É isso que eu vou fazer... Porque... A gente precisa... E... Vou fazer... Ai... 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 Dá para fazer tanta coisa... Eu vou fazer... Daria para fazer um centro comercial... Isso seria muito bom... Muito bom fazer um centro comercial... Epa... Epa... Olha só... Esse... O estado do meu... Arqueiro... Aqui... Ele está bem... Bem danificado... Vamos matar este outro arqueiro... Já vai ser... Um arqueiro a menos na face da terra... É... Já estamos com problema de várias coisas aqui... Várias coisas aqui... Problema... Vamos ver a pesquisa... É... Eu precisava fazer maquinário... Mas... A... As... O problema é fazer as coisas do maquinário... É... Precisa de três arqueiros... Eu posso ter três arqueiros... É uma coisa que eu posso investir... Ai... Ai... Vamos aqui pegar o tabaco... Meu terceiro serviço... Aqui... Vamos desbloquear... Aqui... A... Cívica... E... Matar... Matar o meu segundo arqueiro... Puxa vida... Matar o meu arqueiro... Que... 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 Mancada... Desses bárbaros... Filhos da mãe... Filhos da mãe... Matar o meu segundo arqueiro... Nossa... Estão vindo com catapulta e tudo... Estão vindo com catapulta... Estão vindo brabo ali... Jesus... Ali é um bom lugar para fazer uma cidade... É porque tem... Cavalo para baixo e tem porco para cima... Que é mais um recurso de luxo... O... O presunto... Né... Presunto... Seria o presunto ou trufas... Eu acho... Ah... Tem chance de ser trufas... Porque... A trufa é um cogumelo extremamente raro... Que tem na floresta... Que... Que tem debaixo da terra... E o único nariz capaz de achar a trufa é o nariz do porco... Então tem muita gente... Quando vai... Pegar trufas na floresta... Leva um porcão... Leva um porcão para descobrir as trufas... E aqui... Pegamos o nosso tabaco... Finalmente... Então agora estamos com três... Três... Recursos de luxo... Beleza... Aqui a nossa pirâmide está quase pronta... Quase... Pronta... Só um pouquinho... Temos novas missões de cidade-estado... Na verdade da cidade de Kumasi... Eu completei mais uma... Da... Da cidade de Toronto... Então... Eu estou... Com mais um emissário de graça... Já estou com quatro emissários... Aqui seria um outro ponto interessante... Para se fazer uma cidade... Lá no... Na costa leste... Para ter a nossa primeira cidade... Costeira... A nossa primeira cidade costeira... Já que a gente não pode ir para a esquerda... Pelo menos que a gente possa ir... Para a direita... Vou matar... Vou matar esse bárbaro... Pronto... E aqui vamos... Voltar... Já que a gente descobriu tudo... Eu queria saber... Como que eu vou poder... Passar... Por aquela região... O único lugar... Que a gente não descobriu... De fato... É o sul... Que é o sul... Nevado... Aqui eu vou pegar... Maquinário... Porque eu preciso... Urgentemente... Que a... Ulrec... Tenha produção... Não... Eu gostaria de pegar... Maquinário... Mas... Vamos esperar a construção... É... Não vou construir em cima do pântano... Vou construir... Vou construir... Em cima da planície... Para... Pelo menos ter... É... Mais chance de conseguir o porco... E olha que bonito... A biblioteca... Debaixo da neve... O distrito... De pesquisa... Debaixo da neve... Fica muito bonito... O efeito... Aqui vamos... É... Acho muito bonito... Esse... Distrito... Debaixo da neve... E aqui seria um ótimo lugar... Para fazer a cidade... O problema... É que não é... Ela não dá muita produção... Ela... Não vai ser uma cidade... Com muita produção... Mas pelo menos... A gente pode... Ter uma cidade costeira... Infelizmente... Para mim... Eu não tenho muita... Escapatório... Para as cidades... Infelizmente... Para mim... Neste começo... Eu não tenho muita... O... O... O crescimento da... Inteligência artificial... Do... Robinho... Do... Robertinho... Me... Me fudeu um pouquinho aqui... Me ferrou um pouquinho... Ao... Ao... Oeste... De mim... Aqui dá para... Construir... Vamos construir um mercado... Ou... Mais um colono... Mais um colono... Mais um colono... Para ir para... Direita... Vamos... Fundei a minha cidade... A minha... A minha terceira cidade... É... A terceira cidade... Einhofen... Einhofen... E já vamos focar... Num moinho... Para ela ter mais... Comida... Um... 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 Aqui dá para fazer várias coisas com este... Operário... Principalmente levá-lo para lá para cima para ele poder dar uma cultivada nos elementos que estão no Norte. Principalmente fazer isso. E aí, será que eu melhoro esse trigo? Será que eu não foco em outra coisa? Vamos lá. Vamos levar para o trigo e melhorar o trigo. Já vai ser isso. Aqui vamos ficar do lado do meu guerreiro. Vou levar o meu guerreiro mais para cima, acredito. Aí ele vai poder curar bem longe desse... Pronto, me deram ali que dá para comprar um missionário. E vamos já expandir nossa religião, né? Vamos expandir nossa religião. Para começar, né? Começar a expansão da nossa religião. Vamos ver o que dá para fazer mais. Infelizmente eu não tenho muita escapatória aqui. Eu teria que acabar com aquele acampamento bárbaro que está enviando essas unidades. Enquanto não acabar com isso, eu não tenho muito para onde fugir. Aqui vamos evoluir nosso guerreiro para espadachim. E vamos depois focar em curá-lo. Aqui vamos começar a expansão religiosa. E aqui vamos levar o meu arqueiro para a cidade. Pronto, é só passar de turno agora. Só passar de turno. Não tem muito o que falar quando a gente joga Civilization. Não dá para ficar conversando o tempo todo porque a gente tem que se concentrar nas coisas. Aqui tem a matemática com a tecnologia de Petra. Petra é uma outra maravilha que você só pode construir em deserto. Estamos quase acabando a pirâmide. Quase acabando a pirâmide. Só mais alguns turnos. A pirâmide ela dá um bônus de dinheiro e ela te dá um construtor de graça quando é construída. Sem contar que ela te dá cultura, ela te dá um monte de coisas a mais. Aqui desbloqueamos mais um cívico. Aqui desbloqueamos mais um cívico. Aqui desbloqueamos mais um cívico. Um dia ainda pego maquinário. Enquanto Como a pirâmide Está quase para desbloquear Acho que Eu vou esperar a pirâmide acabar Para depois pegar Matemática Aqui vamos converter Demora um tempinho Para converter tudo Mas Pelo menos a gente Converte um pouco mais Convertendo a gente ganha bônus De fé Aí vai virar mais fácil Converter Nas unidades que a gente tem De fé São três Missionário Guru E Guru e Apóstolo Os apóstolos são os únicos que podem atacar Os outros podem se defender Mas os apóstolos são os únicos que podem Atacar Mas acredito que daqui a pouco A gente está chegando em Trinta minutos de jogo Então vou começar a me Parar Provavelmente galera Enfim galera Eu estou pensando em parar por aqui Então Obrigado por ter acompanhado minha gameplay Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 E Tchau Tchau Tchau